Música Temos aqui alguém muito dedicado ao fitness, não é você Ramin? Sou dedicado ao fitness, principalmente na televisão, a ver os outros a fazer. Ah é? E conheço o projeto da Raquel, o que é que achas? Conheço, olha, conheço muito bem a Raquel, conheço o projeto, aliás eu já acompanhava a Raquel antes, já fizemos alguns... Caminhada? Não, não, acompanhava mesmo só no trabalho, porque não dá para acompanhar a Raquel, aquilo é um nível muito alto. Aliás, eu já estive com a Raquel em trajes menores, em trabalho, atenção, só em trabalho, e eu sinto-me, sabes, intimidade, sou eu que tenho que me tapar, porque não dá, é um nível muito elevado. Eu uso agora, desde há um ano para cá, que sou gajo do ginásio, ando a corrigir muito a minha alimentação, e aí alguns vídeos dela já me deu algumas dicas, principalmente a que... Agora, és mais ligado ao ginásio, queres-nos mostrar aqui um bocadinho daquilo que tu fazes? Não, porque aquilo que eu faço, como é que eu faço? Eu faço... O meu exercício no ginásio concentra-se em dois momentos, um que é chegar, e outro é observar. E observo, e... ou a observar, sabes, é por osmose, eu, portanto, estou a observar as pessoas, as gajas, sobretudo, e fico inspirado, e eu sei que aquilo há de ter influência no meu corpo, alguns. De alguma maneira. Não, eu faço, faço aquelas coisas de peito. Então, Marcelo. Não dá, peito é com barra, só se eu te pegar ao colo, não dá para te pegar ao colo. Com barra, estás a ver, peito, mais, o que é que eu faço? Costas. Queres deixar uma mensagem de sucesso para o projeto da Raquel? Olha, sim, eu acho que vai ter muito sucesso, porque eu tenho acompanhado o trabalho da Raquel, gosto muito da Raquel, aliás, por isso é que estou aqui, e eu vou acompanhar, e sei que há muitos homens que vão acompanhar, e não é só por a Raquel ser jeitosa, atenção, é porque tem mesmo valor, e há muita gaja que vai ficar com inveja, porque vocês são piores do que nós. Eu acredito que há muitos homens a irem ao blog da Raquel e dizem, isto é, não, alguma vez existe certeza que anda aqui a tomar coisas, anda a tomar, anda a tomar coisas que estão lá no blog, portanto é só acompanharem, e vão poder ficar com uma Raquel também. Tchau, tchau, tchau.